Seja muito bem-vindo ao nosso curso de projeto elétrico no AutoCAD básico. Meu nome é Edinho Carello, serei um dos seus professores ao longo do nosso curso e nesse vídeo eu vou passar aqui todo o passo a passo, todas as informações que você precisa saber para iniciar seu curso aqui e detonar. Primeiro ponto, pessoal, o material de dados já está disponível aqui abaixo. Você pode fazer o download tranquilamente de todas as planilhas que a gente vai utilizar, de todos os arquivos, de todos os PDFs, está tudo organizado nessa aula, aula 1, aula de bem-vindos. Segundo ponto bem importante, em caso de dúvida, a gente tem um suporte ninja exclusivo para te ajudar. A gente tem uma equipe aqui vasta com vários professores, onde você deixou seu comentário aqui abaixo, a gente vai estar entrando em contato para poder lhe ajudar, resolver, poder resolver essa bronca com você. Terceiro ponto, e o certificado, Diego, eu tenho que pagar? É de graça? Como é que funciona? Tem umas escolas aí que dão curso de graça, depois vem de certificado, na layout é assim? Não! O curso é de graça, o certificado é de graça, tudo é de graça, é por amor, é para poder te ajudar. Então, no final do curso, você vai ter que fazer uma avaliação, tirando a nota 7 ou superior, o certificado chega imediatamente no seu e-mail. Belezinha? E, mais uma informação muito importante, se você está vendo esse curso, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não é aqui, não é nesta área que o curso vai rolar, a gente está com o curso na plataforma da layout, layoutonline.com.br, e se você está vendo no YouTube, vai ter aqui embaixo a descriçãozinha do link do nosso site, você clica, acessa e começa a estar navegando por lá. Belezinha? Belezal? Aproveitando, você que está aqui, meu aluno, antes de começar o curso, curso gratuito, maravilhoso, eu quero pedir algumas coisas para você. Vamos lá, vamos aqui fazer comigo. Primeiro ponto, pega aqui em cima, layoutonline.com.br, pega esse link e manda aí no grupo do Zap Zap, velho. Pelo menos para os três grupos que você tem que mandar, para o grupo do papai, da mamãe, da titia, da vovó, da galera da faculdade, da galera do trabalho, manda aí para alguns grupos e diz assim, velho, curte para o Atleta no AutoCAD com o Diego, de graça, vai lá e faz, tá? Então, vai lá e encaminha esse link. Outra coisa que eu quero pedir para você, também muito importante aqui para mim, é o seguinte, vem comigo na nossa plataforma do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve, velho. Se inscreve no canal para poder receber as nossas novidades e também saber todos os nossos cursos novos que a gente está desenvolvendo. Então, se você está no YouTube, se inscreve no canal. Se você está na plataforma da layout já, pega o link aqui do canal do YouTube também e se inscreve lá. Beleza? Agora a gente está pronto e podemos começar. Vamos embora, clica aqui em cima e passa a próxima aula. Valeu!